Na véspera do Dia Mundial da Vida Selvagem, nós estamos no Parque Nacional das Arocárias, que fica nos municípios de Passos Maia e Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina, acompanhando a soltura de sete papagaios do peito roxo. Essas aves viviam em cativeiro e, depois de um período de adaptação, estão sendo devolvidas à natureza. O Hugo Versilo é diretor do Ministério do Meio Ambiente e está acompanhando a ação. Hugo, a essa ação de hoje representa uma correção dos danos causados pelo homem à natureza. Sim, essa ação representa exatamente o lema do Dia Mundial da Vida Selvagem, onde nós dizemos que o futuro da vida selvagem está em nossas mãos. E essa prática aqui, essa ação, que une governo e sociedade, buscam retornar para o ambiente uma espécie que tinha desaparecido aqui há 30 anos. A espécie sumiu por conta do tráfico, retirada ilegal para venda e também pela redução da mata nativa. E agora, com a criação do parque, sobretudo de um programa de pesquisa, nos dá condição de buscar retornar a espécie para a natureza. Então, os animais estão sendo recuperados do tráfico de cativeiro, retornados para cá para a natureza após um longo processo de treinamento e exames médicos para garantir que as aves estão bem. E agora, voltando para cá, a gente vai ter condição de buscar, junto com a sociedade, proteger para que sempre permaneçam aqui. Obrigado, Hugo. Esses sete papagais vão se juntar a outros 76 que já foram soltos no parque desde 2011. De Passos Maia, Ney Pereira. 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 Obrigado.